Olá, o meu nome é Nicole. Eu agradeço muito o convite da Maria, do Balóio Antroposófico, desse espaço de construção de afetividade nesse momento de quarentena, pra gente poder conversar sobre assuntos que são tão nossos, né, tão desse momento específico, mas que se ampliam pra toda a maternidade, pra toda a nossa relação com as crianças. Então, primeiramente, agradeço muito. Então, eu sou mãe de três crianças pequeninas e essa relação com eles tem me encantado profundamente. Então, hoje eu digo que eu sou uma apaixonada pelo viver, assim, pelo viver nessa relação com a infância, porque mais do que uma prisão, tanto a maternidade quanto esse momento de quarentena podem representar, eu comecei a perceber as potencialidades pra uma liberdade muito profunda enquanto mãe no contato com eles, na relação com eles. Então, eu queria muito trazer algumas questões que podem ajudar a gente a fluir um pouquinho mais nesse momento e a sentir um pouco mais, um pouco mais conectadas e leves pra esse momento que o mundo todo vive de profundas incertezas, inseguranças, medos. Mas como é que a gente faz pra que na nossa casa a gente crie um ambiente seguro pra ficar bem, pra estar bem? Então, inicialmente, eu vejo os reflexos das crianças muito claros sobre os conteúdos internos. Então, a partir do momento que a gente muda um pouquinho o nosso olhar e começa a se questionar na relação com a criança e se coloca como o adulto e a criança como a criança, a gente começa a relaxar um pouco na demanda da criança e começa a focar um pouquinho na gente. Então, se eu olho pra uma criança que tá difícil, pra uma criança que tá gritando muito, chorando muito, demandando muito, eu posso me perguntar qual é o espaço em mim que tá precisando ser visto? Qual é o espaço em mim que tá com vontade de gritar? Qual é o espaço em mim como mãe, como pessoa que tá se relacionando com aquela criança que tá com vontade de chorar? Então, é muito... esse é um dos pontos fundamentais, assim, porque eles vão abrindo um espaço, ampliando um pouquinho a nossa visão de não rotular a criança e não rotular o momento e trazer um pouquinho a nossa responsabilidade nessa relação, porque aí a gente consegue, ah, tá, é verdade, eu não tô legal porque eu tô um pouco preocupada, ou eu não tô bem por causa disso, mas a gente traz pra gente e libera a criança, a criança pra brincar, pra estar no seu espaço e a gente se olhando com mais maturidade, assim. Então, isso pra mim abre um espaço gigante de liberdade, de entender que talvez não seja a criança que tá inquieta, talvez seja, né, eu que tô inquieta, talvez seja o meu coração que tá inquieto, o meu coração que não tá tranquilo naquele momento. E aí, como adulta que eu sou, eu posso sair pra encontrar uma forma, não sair de casa, né, mas sair pra encontrar uma forma de acalmar o meu coração, entendendo que é uma responsabilidade minha, né, que eu que tô com vontade de chorar, então eu que vou chorar. Eu que tô com vontade de gritar, então por quê? O que eu preciso fazer pra conseguir extravasar essa energia? Vou pular um pouco, vou, né, o que eu preciso fazer pra gastar essa energia? Uma outra questão que, assim, aqui em casa funciona como mágica, e que talvez na casa de vocês também, e que talvez vocês só não tenham percebido ainda, que é uma coisa muito potente, assim, é o afeto. E nos momentos que as coisas estão mais difíceis, e nesse momento de quarentena, né, com os três pequenininhos o tempo todo, integralmente em casa, eu tenho visto o quanto faz diferença nos momentos mais difíceis. Eu sinto que são os momentos que a gente mais precisa de afeto, e mais precisa estar muito juntinho, assim, se sentindo muito seguro. Não só eles, mas a gente também. E então, quando esses momentos acontecem, quando eu já acordo sem dormir direito, num dia, numa noite difícil, eu procuro ativar o monstro das cosquinhas, ou o monstro beijoqueiro, e a gente vai pra baixo das cobertas, e fica se amando muito, assim. E na verdade isso dura meia hora. Todo mundo embaixo das cobertas, com muito beijinho, muito carinho, muita fofura, muito aconchego, muito chamego. E aí, tem uma hora que eles cansam desse monstro da... Eu falo pra eles que é o monstro beijoqueiro que chega, porque eu quero muito beijar eles. E aí eu fico dando beijinho, fico fazendo cosquinha, encostando muito contato, muita proximidade. E aí eu percebo que esse momento é o fim da por eles mesmos. Na verdade, eu não sou nem eu que termino esse momento. Eles que saem, que saem, que vão brincar, que vão encontrar o que fazer. E aí, a partir desse momento, as coisas vão ficando um pouquinho mais leves. E não são só eles que ficam nutridos. Eu também me sinto extremamente nutrida por me sentir amada, porque eles amam muito e não precisam de nada, né? Pra dar esse afeto pra gente. E eles se sentem nutridos por se sentirem amados, por sentirem que a mãe deles tá ali, tá? A mãe tá presente naquele momento inteiramente pra eles. Então, isso tem ajudado muito a gente a se reconectar. E depois desse momento, eles vão brincar, não ficam tanto nas minhas pernas. Eu consigo dar uma relaxada, tomar um café, fazer uma coisa assim que me coloca de novo no eixo, porque eu também tô nutrida. Então, me coloca de novo no meu momento, no meu papel, no meu lugar. E assim a gente consegue dançar essa música que ainda tá embananada de quarentena, né? Essa coisa que ainda é surpreendente e é desafiadora pra todo mundo. Então, espero que sirva pra vocês também esse acolhimento, esse aconchego que a gente pode se fazer juntos.